Chernobyl, Chernobyl foi o melhor filme que eu vi, essa é uma série de quatro episódios ou cinco episódios, não lembro, foi o melhor filme que eu vi nos últimos tempos. Não tem nada a ver com o mercado, mas é um filme espetacular que me comoveu, que me deixou impressionadíssimo e que mostrou como o ser humano, os dirigentes, os estadistas, os chefes de estado podem ser irresponsáveis. Chernobyl poderia ter sido um acidente que matou muito mais gente que Hiroshima, Nagasaki, enfim, um desastre total causado por irresponsabilidade. Falta do chefe lá de Chernobyl ouvir as advertências dos subordinados. Eleições dos Saudis. Acho que o Donald Trump vai ganhar as eleições. Principalmente os aniversários dele foram socialistas. E quando eu falo socialista, é socialismo estilo americano, tá? Eu tô falando do Bernie Sanders, da Elizabeth Warren, que é a Pocahontas, o Trump chama ela, e aquela da Califórnia, cujo nome me escapou agora, Kamala Aida. Essas são socialistas mesmo. Então os Estados Unidos não estão preparados para o socialismo e muito menos Wall Street. Então eu acho que o Trump, se as coisas continuarem como estão, vai ganhar as eleições e se ele ganhar as eleições, vai ser bom para o mercado. Quando eu digo para o mercado, é para o mercado de ações de Wall Street. E isso daqui. Com licença. Com licença.